Quero cumprimentar a todos vocês que nos assistem, nós estamos aqui lançando o programa Estrada Viva. Vocês podem ver aqui as caminhonetes que nós vamos distribuir para as regiões, onde nós vamos aplicar esse programa, que tem esse manual aqui, que orienta todas as construções de rodovias, todas as obras viárias que nós vamos realizar, dentro do cronograma e dentro daquilo que especifica esse manual, para preservar a nossa fauna, preservar os animais que são atropelados nas estradas, fazendo as travessias de animais, o cercamento, onde você tem o maior fluxo de animais que trafegam pelas nossas rodovias. A gente fica muito feliz, porque isso aqui foi construído a várias mãos. As organizações não governamentais, aqueles que cuidam da fauna no Mato Grosso do Sul, entregamos aqui todos os carros do projeto Estrada Viva e a gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês. Logo ao lado ali, tem o nosso hospital que está sendo construído, que é de recuperação de animais silvestres, para recuperar os animais quando dos acidentes. Mas se nós seguirmos essa orientação, eu não tenho dúvida, vai diminuir muito aquilo que são os acidentes com os animais da fauna em toda a região do nosso Mato Grosso do Sul. E eu compartilho isso com cada um de vocês. Grande abraço!